Música Vamos ver agora um pouco de imagens da cidade e falar de trânsito. Você já deve ter passado por essa situação, está dirigindo e simplesmente não consegue enxergar se o semáforo está verde ou vermelho. Na capital a substituição de lâmpadas incandescentes por aquelas de LED já começou. Os motoristas preocupados com a segurança no trânsito agradecem. Na capital o motorista já deve ter percebido que consegue enxergar melhor alguns semáforos. Esses em que a luminosidade é maior são de LED, um componente eletrônico bastante utilizado em computadores, controles remotos e celulares. Gradativamente aquele antigo de lâmpada incandescente, essa mesma que você tem em casa, será substituído pelo novo sistema. O senhor acha dessas lâmpadas de LED, elas são mais fortes assim, melhora para o motorista? Com certeza, ela fica mais clara e melhora a visibilidade. Melhora bastante. Por quê? Porque de longe você enxerga eles. Especialmente nas vias que cortam a cidade de leste a oeste, como é o caso da Zaran, nos horários em que os raios solares refletem diretamente no semáforo, era praticamente impossível saber qual dos três focos estava aceso. Resultado, muitos acidentes neste período. Essas avenidas foram as primeiras a terem os equipamentos trocados. Outras 2.500 lâmpadas devem ser substituídas. Além da visibilidade maior, o LED tem outras vantagens, apesar do preço. Uma lâmpada incandescente custa em média R$ 17,00, enquanto o componente eletrônico não sai por menos de R$ 300,00. Em compensação, a economia de energia chega a 90%. Além do que do próprio custo de manutenção, porque quando ele queima, ele não queima de uma vez só. Ele queima aos poucos, então a durabilidade dele é muito maior. Não há prazo para a substituição de todos os equipamentos, mas com a troca das vias mais importantes, já se espera impacto no número de acidentes. Com certeza, com a presença do LED, a luminosidade muito maior, a pessoa consegue enxergar a luz acesa, esse acidente deve diminuir bastante. Em Campo Grande, há 366 cruzamentos com semáforos. Um cruzamento simples tem, no mínimo, quatro focos com três lâmpadas. Somando-se todos, são mais de 4.300 lâmpadas.